E aí, galerinha do mal, beleza? Estamos aqui pra continuar a nossa campanha COUP junto com o Sr. Zang. Olá! Tá, eu acho que na última parte eu tava vindo pra essa ruína aqui em cima, que tem uma facção do Caos aqui. Se me lembro bem. Na clareira? É. E esse jogo é andar também. Vamos ver. Não, não tem ninguém aqui não. Ah, recuperou a província pelo menos. Sim. Nem precisei comprar. Tá aqui, vamos nos aproximar da cidade dos reis da tumba. Nem destruiu os exércitos dele. Só porque tava em Clarcaronde aqui, eu acho. Ah, ele tinha tirado esse exército grande, é verdade. Ele tinha atacado o Monte Choctak. Tá aqui. Minha jornada começa. Ok. Próximo turno, Takali. Coloca em marcha forçada. Direto. Você não colocou o botão emboscado? Pronto. Quantos por cento? Ah, talvez tá certo já. Ah, tá. Provavelmente... Você coloca o exército de marcha forçada perto do outro. Ele vai atacar esse... O Ede. Não dá pra deixar recrutar uma unidade ali e depois levar. Deixa eu ver. 300... Oxi, você desbandou? Não. Esse cara tá puta? Não. Ah, tá. Você recrutou outro exército. É, pra deixar recrutando lá atrás algumas unidades e trazer pra cá. Pra ter que voltar de novo com o exército. Tipo o gigante. É óbvio. É. Tá, pega o gigante. Pega esse Fembists. Depois você levará tudo lá pra mim. Decreto... Pode colocar... Crescimento. Acho que é isso. Ahn... Coordenação de alvos perdido. Então tá. Onde eu vou... Aqui tem uns Elfo Negro. Elfo Negro. Ainda tem aqueles... Rato que eu tava atacando ou não? Você tava atacando o rato? Nem lembro. Tem que você destruiu os anus do caos aí na última parte. Eu acho que tem umas três cidades ali pra frente, né? Três ou duas cidades. É essa província aí. É bem aqui se não me engano, né? Será que eu mando só o mago lá só pra dar uma olhada? Então... Será que eu ataca a Tileia? Você pode atacar os elfos negros. Eu não quero atacar a Tileia. Eu não gosto de humano. Bom, só mercenários. Então... O humano maior é o humano destruído. Beleza, viu? O que você quer? Acabou o copo. O que? Você também não gosta deles? Mas eu sou humano. Não sei se tem um caos ali ou outra coisa. Nesse Groot Mingle provavelmente é aquela facção de Trolls. Ah, eu vou colocar aqui. Só para você. Viu ali no Nakai Jr? O que? Coloquei a unidade para você. Ah, os matadores gênios? Mas os chifrutos são melhores que esse aí. Eu sei, vou deixar esse aí para você. Mas pega os chifrutos. Eu não quero. Esse aqui. Ah tá, era no Mr. President que eu ia colocar ali ou não? Ah não, era no outro. Ah não, era nesse. Ah não, aqui já tem. Eu estou confuso. Será que só quebrar a vassalagem é possível colocar... Fazer confederação com eles? Quebrar a vassalagem com esse cara aí e depois fazer confederação em cima? É. Acho que dá mais. Acho que dá para você quebrar vassalagem. Aparece isso aqui. Mas é só renda. Menos 10 mil. Não entendi. Ah, é verdade. Ele é minha renda, né? É um pouco difícil depois então. Deixa eu só baixar o volume do jogo. Aqui eu aumento para poder jogar off. Desfiladeiro da morte. Desfiladeiro da morte está sendo governado por mortos vivos. É. Então. Faz sentido. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu estou pensando em jogar também. Estou impressionado comigo. Sim. Talvez ele tenha dormido 3 horas. Talvez. Mas foi maratonando sério. Não vou fazer um live não. Ah, eu comecei a assistir Lucifer. Nossa. Não consigo, mano. Por quê? Eu decopei na segunda. Na segunda temporada? É. É que eu já li uma boa quantidade de quadrinhos da Vertigo do Lucifer. E aí a parte da hora que são tipo as filosofias da parada é muito deixada de lado. Ah, tá. O negócio é basicamente a novela entre ele e a outra. É. Minhas expectativas estão altas para a série do Sandman que vai ter aí. Não sei quem é assim. Ele é o cara que faz os seus sonhos, basicamente. A entidade da Vertigo. Aquele que põe... Aquela das histórias que põe a areia no seu olho pra você dormir. Digamos. Ah, tá. Chama de, acho que, João Pestana. João Pestana, isso. João Pestana, isso. Eu acho que o Bordeleon tem uma cidade ali embaixo da cidade que eles começam. Eu vou ter que olhar a guerra no Kasrak só para o Breton ter o que fazer. Tá em cima da série deles, velho. Eu lembro, se não me engano você fez confederação com o Carcassoni depois da... Da... Como fala? Os Cavaleiros de Tegon lá embaixo. Acho que foi. Coitados dos guerrinhos do Calo, eles nem estão aguentando de tomar as cidades. É, eles fizeram cerca de uma ali, acho que eles vão atacar com dois exércitos. Aí a resolução automática vai dar aquela... Ajudinha, né? Um exército só eles não estão conseguindo. Que tamanho disso, velho. O quê? Eles tem quatro cidades só. Não, ali é o... A construção. A mod também, né? Aham. Eu ergui a cidade do Krook até o nível 5 e não deu isso. Não apareceu isso. É que não tem pra todas ainda. Mas capital é importante, acho que eles vão montar pra todas. Tem uma lista lá das que estão em desenvolvimento. Cara com oito picos eu acho que é uma delas. Estou bem curioso pra ver como é que vai ficar. Que salva de sai daí, carca drag. O que você tá fazendo aí, meu filho? Não sei também, mano. Tô tentando descobrir. Caraca, mano. A pessoa tá assistindo a campanha comunitária aqui sobre... Aquele negócio da Bretonha que ela tava fazendo troca-troca lá. Caramba, até quando a Bretonha vai ficar assim? Tadinhos. Nem sabem, né? Agora sabem, né? Agora sabem. Quando eu assisti esse aqui, sabe. Só demorou um pouco, só. É, uns 20 episódios. Episódio. Pior que a minha renda tá alta. A minha tá alta alta. A minha tá alta alta. Seis mil. A minha é dois setecentos. Mas não precisa construir nada. Ah, e o Croc falou pra gente atacar o Império. Beleza. Vai ficar querendo. Se a gente conseguir derrotar ele, vai levar uns 80. A gente pode declarar a guerra e encerrar a Copa. Pronto. Assim, no futuro a gente pegou o mapa inteiro. Não é que seja difícil, né? Derrotar o Império. Isso é chato. Com as 500 mil unidades. Principalmente quando você tá jogando com caos. Aí é um inferno até. Assim, ah, então você é a facção que abre portais interdimensionais e traz demórias. Pois bem, nós somos um império. Fazemos a mesma coisa. Só que os demônios são os montantes aqui que a gente tem. Montante é a infantaria, né? É. Comércio deve fluir. Estabelecemos uma rota satisfatória para nossos vizinhos. O que permanece que nós continuamos a lidar com os mercados de comércio. Mercados de comércio. Não sei. Pega isso aqui. Aumentar a renda de comércio. Falhou, é emboscado? Ou eles nem tentaram? Nem tentaram. Fizeram só o rito de tempestade da areia aqui. É. Tá, rito. Aumentar a renda de comércio. É. É. Aumentar a renda de comércio. Eu vou pegar o exército de fora pra pegar de boa Mas dá pra lutar pra brincar um pouquinho, só tem aqui um Xabit, umas guarda-tumba A guarda-tumba vai levar metade da sua infantil Se ela bater na infantilha do meu exército, não Vamos lá vai, só pra brincar um pouquinho Tem exército suficiente pra nós dois Ah, tá Você não cercou a cidade? Cerquei Então por que que tá aparecendo o reforço dele? Não, mas o cara recuou quando eu ataquei Só que ele ainda tá pegando reforço Ah tá, você atacou a cidade Atacou a cidade e depois o cara tava fora dela, mas mesmo assim ele tá no reforço ainda Enfim, depois eu faço, senão eu vou me confundir aqui Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver O reforço vai aparecer aqui atrás O dele lá também A gente pode esperar o nosso chegar pra igualar as forças Vou dar pra vocês esse aqui, esse aqui, esse aqui Por que que você não dá o segundo exército? Por que só tem lixo Ué? E daí? Quer brincar? Você quer só os lixos? Aham Tá bom Tem dois druidle, eu acho Tem dois druidle Eu ia te dar uma parte desse e deixar o segundo pra máquina se matar lá Porque eu posso integrar pra máquina também É assim que eu jogo copy no single player Integrar pra máquina Ué? Tá escondendo o seu exército? É que o reforço vai aparecer aqui atrás Ok Ok Se a galera chegar eu te dou E a vizinha fica ouvindo o sininho de laudo E aí a vizinha fica ouvindo o sininho de laudo E aí a vizinha fica ouvindo o sininho de laudo Não é errado? É cacapau 101 de velocidade e a vizinha tem 74 Mas não que importe alguma coisa desse jogo E ó Tenta de diferença e eles estão alcançando Mas eu achei um pouquinho estranho Chegando a galera ainda Não dá pra ir te passando O que que a gente faz? Defende ou ataca? Dá pra gente pegar esse primeiro exército Aqui Mais dois cachorros aí Acho que acabou agora Só queria que a catapulta tirasse um pouquinho antes Mas não tá pegando alcance ainda Bom, escolhe um alvo aí Gage, né Cara, guarda-tumba De preferência guarda-tumba Pegue os cavaleiros de necara Homens Pegue os cavaleiros de necara Homens Pegue os cavaleiros de necara Homens Nossa, desimado Esse cavaleiro é um pouquinho Um AP, né? É tier 2 esse aqui E o nega é raro? Também Ah tá Só que tá chovendo Lançante grande nele Ficou um pouquinho complicado daí Ficou um pouquinho complicado daí Magia Briga de carruagem Ah Vou jogar minha carruagem na dele Puxa bits Vem aqui Vem pra cá um de vocês Um aqui Um aqui Ficou uma vontade de passar magia aí, tá? Precisa economizar bem de magia não Tem magia dos dois lados aqui, mas pode gastar Ahn... o que é esse aqui? Era a vida? Como você disse Causa dano moderado Mísseis de magia Vamos ver se é bom Se pegar o alcance eu mire a catapulta no segundo exército lá atrás Tudo juntinho E aí Magia do mago Não do mago não Do maluco aqui Não tem mais O que? Eu acho que você conseguiu Ficou isso Me lhe Vamos combinar Os mais O que? Eu ajudei que ele tinha invocado o Nakatapu. Seria o Swerks. O Nakatapu pegou o alcance, atirando lá no segundo exército. Os gigantes vão lhe ajudar a puxar a beat. Vai já? Eita, essa magia é de recuperar a vida. Somos druidos, né? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, dá suporte. Não tem nenhum maluco para perseguir o cachorro. Parece que já morreram todos. Os guerreiros estão se agrupando. Tem um cavalaria que apanhou. Ahn... O rei deles ali. Meio gigante... Vem pra cá... Eita cara... Morreu o senhor... Guarda-tomba quase exterminada. Tem alguns gatos pingados aqui. defenses... Tem alguns. Tem alguns inimigos. Dá para você parar essa! É uma questão disso. Tem alguns inimigos. Não tem alguns inimigos. Os inimigos, até eles! Vou pegar a árvore Acabou-se Olha os dogs São as cachorras É gigante, é cavalo, é cachorro, é esqueleto As preparadas Guarda Toma nem suou os Viridian Lords Tem um que eu fiquei curando, lutando contra os cavaleiros Fiquei zonando só de canhão mesmo Colocou no lugar certo, canhão? É, na lateral Ocupar Tirar essa tempestade de areia fedida Ainda está rolando Não nessa aqui É, então Coloca Aqui Para você Coloca imortalidade Pode ir subindo aqui Monte Shirotaki não tem ninguém Deserto vermelho tem um exército Deserto vermelho Aqui no deserto vermelho é aquela província gigantesca também É maior do vórtice Acho que tem uma fantasia tier 3 esse exército aqui Não sei se você viu ali na clareira que é sonhenta que eles tem um exército na bigorna do vau Ah não, é um personagem Dá para ir por lá com a morga Inclusive vai lá O que é o seu inferno, pernil? Sabia que você pode esperar o exército recuperar Não O que dá para construir aqui Bom, você recruta mais um desses fanbeasts que eu vou deixar dois no exército O fanhulk também, isso é interessante Ah, deixa eu olhar a composição aqui Tá, esses dois meios gigantes Eles provavelmente vão sair para o exército Vão entrar os dois fanbeasts Ahn Um fanhulk no lugar do catapulta Ahn Eu vou pegar dois fanhulk, ué Depois eu vejo o que eu faço Um fanhulk Um fanhulk Um fanhulk Tipo, aonde Ferro Branco É, tem guarnição lá Acho que está de boa Eu não tiro a taxa? É, também tem isso Só vai demorar 98 turnos para estabilizar agora Uhum Tava ganhando dinheiro com isso? Tava. Eu ganhei um pouco de dinheiro em toda província. Não, sim, mas muito dinheiro. É... 900. É bastante. Tem uma construção ainda pra melhorar a ordem? Tem. Deixa eu fazer depois. Nível 4 ali, não consigo. É que eu construí a de maculada, guarnição pra botar muralha. E a de renda. Não era pra tá melhorando. Caça e arrebanhe as feras da selva, pois elas são fundamentais para o propósito maior. Recrute algum bicho. Beleza. Pega um cachorro aí. Vocês não se preocupem. Estou aqui apenas de passagem. A rocha esfolada da Tileia. É até pra ir em marcha pra Chiqueirópolis aí. Eu ia atacar a outra cidade ali. Vai atacar a Tileia? Não, essa aqui ó. Ah. É. É. Caminho. Vai pra esta. Deixa eu... Tá. De algum motivo meu gravador está querendo me fuder hoje. E sem me dar beijo. Padrão. Engraçado, né? Que ele aparece a droga da missão depois que eu recrutei dois estegonotes antigos. Ah, mas é assim mesmo. Esse cara é foda, né? Ah, tá. Vai dois chifrudo. Não dá pra fazer mais nenhuma construção. E aqui? Dá? Dá. Então... Deixa eu ver. Tá montando o exército do Sapão? Do Makai Junior? Ah, não. Do Sapão. Não. Será que já te dá pro Sapão? Não sei. Deixa eu ver. Vou pensar num momento pra ele. Ah, eu não coloquei a... Os itens, né? Os itens, né? Pro... O Makai Zinho aqui. Deixa eu nem falar nisso que eu tenho tanta... Tanta... Deixa eu botar item que dá até preguiça. Aonde? Meus senhores de exército e meus herói, tudo sem item. Não é? Dois toqueszinho, né? Pra fazer. Eu só faço como não lembro também, senão eu não faria. Letrita... Tá. Poção de cura, pode ir. Esse aqui tá sendo usado, então. Não. O resto tá sendo usado. Quem é esse aqui? Edervar Vanderkraut. Nossa. Não tinha um nome pior, não? É o senhor de Maremburgo. É. Arrancou no meio a mão. Então tá. Vem lá. Pera. E aí. Seja com a sua espécie aqui. Por que vocês não querem fazer confederação comigo? Você consegue ver se o Krook tá no exército do Gorok? Krook? É, o senhor Krook Eu esqueci de clicar lá Agora não adianta É, depois você vê Ou você não tem mais visão deles? Tem Eu esqueci de clicar pra ver Só pra ver se ainda a esperança do Lorde Gorok aparecer na campanha É Talvez esse mundo te... Será que os caras tem herói pra preuro no mundo? Ah, dá pra jogar com... Como fala? Aquela facção do Rebeldes, hein? Tá dando uma olhada Vou jogar com qualquer uma, mano Isso que é uma maravilha Por que o Boris tá emboscado? E aí, Rona, quais são os pensamentos para a próxima DLC gratuito do Warhammer? Nem lembro O que vai sair? Um senhor lendário E uma nova montaria Mas qual senhor? Então não fala, é por isso que eu vejo pensamentos Ah, tá Ainda tô torcendo pro Boris vim Uma nova montaria, o que você acha que pode ser? Temos os ursos de Kisleve de opção O que mais? Elefante já tem Talvez um... Razordonte Pros... Razordonte não Como é que é o nome? Troglodonte Acho que é Pros homens lagartos Que é tipo um espinossauro Se eu pudesse escolher a montaria eu queria aquele... Olha aí, tá bruto, hein? Eu queria aquela unidade do Chaos Que é um gigante rápido Esqueci o nome Um Ogro Dragão jamais ia ser uma montaria Então tipo... Não... Uma unidade parecida pelo menos Perguntei que uma vez eu vi um mod desses Ogro Dragão puxando carruagem Não, não uma carruagem, montando em cima do... Não sei, eu tô falando Tem um mod que existe desses bichos puxando carruagem E temos que também colocar o Sigvald puxando carruagem Desculpa Branquelo do caralho A loiraça absurda Eu tenho raiva do Sigvald Por que? Só porque ele é lindo? Não, esse Backstreet Boy aí do... Do Warhammer Acho que destruiu os dois exércitos meus na primeira vez que eu tentei jogar É, é o Arthus do Warhammer É o que? É o Arthus do Warhammer Quem é Arthus? O cara do Warcraft Que vira o Lich King Ah, lembrei, lembrei Moleque chato do caralho esse aí Saiu da banda e veio me encher o saco Tomou, ataque com guarnição Ficou do lado da cidade Eu nem sabia que eles tinham guarnição Ah, vamos ver... River Troll? Só tem Troll, né? Eu tenho anti-grande? Entendo Só vem então Tá dando 50% pra eles Quezer de moço quebra resolução automática Ah, vamos ver Desbloqueio atributo caminhante Grosidade e penalidade causadas por terreno são ignoradas Então, parte O nome do cara 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 Deixa eu só verificar o gravador, beleza? Desmagar Trolls Algo ou o cara O cara Esse aqui vai primeiro só pra... Algo grande, hein? Dá doido, velho Olha o bicho bonito, como você não gosta disso? Olha ele Enfixi bonito Cadê? Cadê ele? A gente não usou ele Onde está? É ali na esquerda Esquerda Aquilo ali? É, deixa eu dar uma olhada A gente não viu na campanha eles ainda Por que será, né? Ele tá bonitinho Como é que é? É tão bonitinho Ah, tá Ele é bonitinho Então recrute mais Não O chifre também é bonito Eu te dei alguma infantaria? Não Não precisa não Partiu? Bora É só troll mesmo? Só troll Só troll Só troll Não Eles tem alguma unidade de ataque a distância? 300 trolls pra enfrentar Não Só se fizerem um troll que ele arremessa pedra, que seria bem legal Mas já tem um Não, é o Saigur não troll Não Ah, não te dei esse aqui Ele ia te dar, peraí Pronto Pra você brincar com o Ark O bichinho Acho que ele vai ser só chutado pra levar pra casa Hã? Não, ele vai atacar a distância Ele é aquele que quer atacar a distância Usar os Valdor também vai ser difícil 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 É, era só deixar a guarda do tempo parada e deixar eles virem Mas... Pou! Vamo lá, Gelidus, faz seu nome Não, 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 não Vamo botar essa lá, mano e volta Mas o bicho é rápido Mas o bicho é rápido Tei! Ó, ó o Gelidus comendo os cara aqui, ó Metade da vida já Cê tá doco, mas os cara é muito bom Vamo lá com os crocs segures Chegou 3 troll, não dá Opa! Vai lá Vai lá Vai lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui vocês Eu acho que essa imagina não vai adiantar em nada Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Uhul Mas já correram? A Kajun tá melhorando hein Haaa... A liderança dos trolls é uma merda Ha? A liderança dos trolls é uma merda Vou caçar a Amanda lá atrás para você Só que você é perseguido Acho melhor atirar porque eu estou dando perfurante Não sou rápido O que é isso aqui? O que é não? Vou salvar isso aqui antes que ele morra Será que será que? O seu inimigo está morto Agora é que ele escolhe Tem três tamanhos de trova no exército dele Os verdinhos, os medianos, os cinza de pedra maior O normal é muito pequeno Persegui o máximo que deu, qualquer coisa eu tomo a cidade Bom que os projétil dessas salamandas aí que cospe fogo é a gente grande Está dando só perfurante É quase a mesma coisa também Tem um ícone ali embaixo ali Sem ser a que você me deu, a que você está usando Está dando projétil, bônus continuidade ganha Ué, está dando só perfurante ali em cima A história é a minha, laminadont A parada é essa aí Lá você vai o berrito Marcha, vai voltar pra cidade Agora começa o crossfit Não, mas é só falta o cara dizer que você não tem todas as campanhas gravadas Quê? Você disse que um cara uma vez te mandou uma mensagem dizendo que você não tinha todas as campanhas gravadas Ah Às vezes a pessoa pede pra jogar uma facção X Eu fiz, mas nem pesquisou seu jogador não Tipo, mano, já está aí, já tem aí Mas eu já fiz isso contigo É literalmente só dar um... é sim, você fez também É só dar um pesquisar lá, tipo, nome do canal, tal facção, pronto, aparece Quem que era que eu tinha pedido? Ah, inverno perfurante do metróleo Ainda tem duas de North, quer ver Inclusive estou devendo fazer as caçadas do Ufric, ainda que não deu tempo, antes de eu perder meu save Mas tem mod que deixá-las instantâneas, então está de boa É só fazer e gravar Os caras pegam uma cidade e desistiram de pegar outra? O acampamento, né? Uhum Rivaldo! Vou pegar e assistir essa... essa copa No colégio Só sei o nome do cara, que eu jogava Winning Eleven Eu tenho o quê? Uns 4 anos a mais que você? Não sei, quantos anos eu tenho? 28? Vinte e oito? Vinte e oito? Vinte e sete? Vou Então eu tenho Tenho vinte e quatro A recuperação de Choctak Soma daqui Playboy Parece que tem um gato de... de herói? Um gato? É ali ó, parece um gato e hierofante ali É, aqueles sacerdotes lá Agora eu quero jogar com eles Agora eu quero jogar com eles Então eu quero um gatinho Mas não é um gato Ele é Ele te parece Ahn... coloca... Para a ordem pública aqui Decreto Latiferro Branco também Para a ordem pública que eu posso voltar a cobrar tributo e deixar... de buenas Falta! Ahn... coloca a patrulha em marcha... Chega no próximo turno já precisa derrubar... ah, não dá não Tem 17 no inverno, deserto vermelho 17 no Brasil 17 em Guarnição É Aqui embaixo também tem um exército Tem 4 de presença alimentar ali Mas a Guarnição tem 17 Ah, tá Vou mudar esse cara aqui para ajudar Só para tapa o buraco, vamos pegar aqui Caçadoras 3. Morrigan pode vir até aqui, para o próximo turno a gente alcança. Ainda para acampar, recuperar o que sobrou do exército. Dois turnos termina o meu recrutamento lá do outro lado, perfeito. O que é isso aqui? Hum... Hum, T7. Tá, aqui coloca esse negócio de renda. Melhoro para o nível 2, bota a muralha. Hum... Costa das garras, tá bem ruim aí também. Para de cobrar renda que aqui tá de boa por enquanto. Fortaleza dos Condenados, tem essa horda para cuidar ainda, tem que dar um jeito de voltar aqui. Tem que ter cuidado aí da tumba. Tô chegando numa província de Colana Elfica, se não me engano. É, tá com... Ali Fenar, então provavelmente eu não vou pegar. Hum... Coloca aqui, duro de acertar. Coloca aqui, duro de acertar. Faz emboscada caso alguém decisa subir fazendo graça, e é isso. Vai que é tua. Nunca tem um rito de sotec pra mim. A facção do Nakai está amaldiçoada. De novo essa missão? Enche o saco de outro, vai. Recrute um exército. Pô, você acha que eu tô o quê? Mano, apareceu do nada. Do nada o boss atrás de você. É isso mesmo? Aham. Ah, e? Caraca, esse cara é tipo uma entidade do Warhammer já. Ele nem persegue. Acho que ele ia atacar os bichos ali também. Tô chegando. Não sei se vai dar automático aqui. Mais ou menos. Qualquer coisa luta de novo. É rapidão. Carregamento não é. Dano perfugente. Vai pra esse. Pô, caralho. Ah, vai automático. Qual a coisa eu acho que vou perder um cross. É. Hipcoccer. E Géridos. E os Géridos. E os voadores quase. É. Ah, eu posso liberar o quebradentes. Não morreram ainda. Onde mais eles em cidade? Provavelmente Murghain aí também. Mesmo província. Meu Deus. Segura. Não duram pra recrutar ele. Legal. O que que a gente tinha perdido também? Ah, o GL. Opa. É. Ponto de habilidade no Nakai Junior. Vou fazer isso aqui de. Vou fazer isso aqui de. Depois eu pego de. De. Ah. Manutenção. Cadê meu terceiro exército? Tá recrutando. Tá recrutando. Tá recrutando. Mais uns 10 anos. E eu que não queria fazer aquela. Vamos lá. Esqueci. Ah. Os abençoados. Os abençoados. A Gênesis. Aí eu falei. Ah, não vou ficar pegando essas tropas. Deixa aí. Deixa aí. Vai deixando. Hã? Esqueci testou o Zil que era forte. Não. Eles são fortes. Só que eu tava com preguiça. De ficar pegando eles. Aí eu ficava. Deixa aí. Aí eu fui ver. Eu tinha dois full stack pra recrutar lá. Nossa. Acho que eu deixei por muito tempo. E eu esqueci de ver, né? Pois é. Vamos ver se eu lembro na próxima. Tchau. 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 e para cada garra que continua no piratas caribe foda-se e segue de outra volta para atacar o oi que chegar não é possível eu acho que sim e aqui bizarro o atalho então não posso atacar tilha eu acho por quê e faz parte daí da confederação da do cal francs acho que ele não deve tá com uma olhada do franzão o províncio aí tem que ir recusando do sul aí que o voto está passando em cima agora acho que o franzo está de aliado não não é que tem a cidade lá do canto que é da tíleia a liga dos alfinelos que eu vou atacar do lado eu não sei se eles são aliados eu olho na diplomacia aqui o reino de fatorista é certeza que é aliado eles perderam a batalha eles perderam a batalha acho que fizeram ser que saíram fora ah tá porque eles estão com um pouco de medo aí eu vou montar aqui pegar esse meu exército depois eu perdi dinheiro do nada foda-se o tesouro depois eu vou pegar esse exército que eu montei aqui que tá mais ou menos porque não vou usar ele vou mandar lá para ajudar batendo caos o martelo da força gigante é dito que esse martelo foi imbuído com a força de bologues os maiores gigantes de albion e certamente pesado o suficiente para precisar da força de um gigante para fazer o seu swing seu balanço em volta do seu usuário ataca de despedaçadores vou colocar para o meu general topzer aqui cadê gostei que os caras fizeram até equipamento customizado tá bom já parece que estão gostando de fazer o mod nada acho que mais de 5 pessoas trabalhando nesse mod aqui espada de anti-heróis não foi isso aqui mas bem que isso aqui é muito ruim calma mas deixa de ser mesmo talismã estou equipando a galera agora só para falar que eu lembrei alguma hora armadura essência global talismã existência global liberou um ritual para mim qual será que? será? será? ah não não é é porque eu cheguei a 300 de graça dos ancestrais e libera o rito da lealdade por um momento toda a nação brasileira ficou apreensiva mas não libera o que? pequeno passo para o homem é um grande passo para a humanidade não é? não é? não é? não é? não é? sempre dá sempre dá ah e aí é muita brutalidade eu gosto que eu trouxe meu segundo exército e não mudou nada hahaha é que só tem umidade poderosa ali né? no seu segundo exército assim um cara sem camisa contra um cara sem pele deve ser a mesma coisa oi um terceiro que não tem ninguém você vai trazer o terceiro? hahaha agora vai 90% quer ver? é não vai ter que lutar a batalha não eu vou resolver o mesmo meio a meio só deixa eu ver aqui onde está o meio a meio mesmo dá uns 55% deixa eu mexer no outro primeiro tem certeza que você não quer lutar isso ai né? tenho achei que você ia até fazer isso também hahaha só só teleportar igual o Boris tá caralho o maluco é bruto speak for the lady bigorna do Val eu quero eles mortos eita caralho calma hierofante hierofante haha meu querido só sinto pena para você ai não vale acho que eu perdi é quase morreu um cara ainda com um o sumiro o sumiro o sumiro sumiu por que será né? dizem que ele pode rechaçar o abraço gério da morte não vejo nenhuma evidência deste fato no dia de hoje aumentou as reservas do poder de ventos de magia para o exército da morgan é não é como se eu precisasse de magia na exército dela, mas tudo bem solta tanto tanto corvo na batalha que o Itachi tem orgulho dela absolutamente ninguém morgan curvo uma colada põe armadura tá só falta duas cidades essa aqui eu vou pegar agora então é uma perda olha o que? Nagarit? deixa eu ver é... facção da Lifenar Plow morreu dois cachorros morreu dois cachorros perdeu tanto, mas aquele ali é difícil de recrutar, não é? essa província é horrível de colonizar deixa eu só devastar é desagradável para mim por que? não sei clima aqui é deserto é o que? vermelho? hum hum de clima? tipo ferro branco, né? corre é para mim ferro branco é só aquele laranjinha aqui é inadequado o vermelho laranjinha até vai, é que o vermelho é ruim de ficar construindo as paradas é mais tarde ou mais demorado reposição horrível hum presença de magias falta uma cidade deles e acabou-se é sério que o cara está reclamando que as cidades estão reabrindo? ah cara, se tem uma coisa que o ser humano está fazendo é reclamar tipo qual que é a outra opção? ficar parado em casa até morrer de fome por conta? é não sei se você concorda eu acho que em qualquer cenário é ruim é então vamos lá, abraça o caos e vamos deixa a seleção natural trabalhar, adapte-se ou morra, já dizia biologia se fosse cidade média estava todo mundo aí imune já é, já tinha morrido o resto então, quem tinha que morrer já tinha morrido nossa, a guerra nossa, a guerra F não tem força nenhuma, o que aconteceu? nossa, o cara perdeu a cidade aqui, né? tá mais aqui eles ainda eram para ter força calma que se você encontrar um Malas na batalha, aí você luta com ele eu já lutei com ele eu já lutei com ele eu já lutei com ele dizendo que ele precisa do hospedeiro enfim, eu ia ver a Tileia, né? Tileia, eu esqueci de ver Tileia, aqui ó Tileia, Leia e... ela é aliado do Karakarak e defensivo do Reino Frateriço o Karakarak ou o Karakarak? o segundo aí que você falou o azulzinho é é, esse aí vai ter que carregar com os anões deve ser meio teta o anão bom é o anão espancado é, eu quero que tenha uma excelência com os anões aí se não ver o caso contato com o dinheiro continue fluindo, o Rona adora os anões deixa eu ver o que eu vou recrutar aqui vai vai mais dois tipos então é um pouquinho demorado para recrutar esse bicho aqui é pelo global, aí é foda se eu melhorar aqui os portal até é mais rápido, mas demora para melhorar assim que acabar o copo eu vou dar uma repaginada na facção do Nakai para o próximo futuro que você jogar com ele vai procurar mod para melhorar ele sim, tem espaço para melhorar só não tem espaço de mod, né? tem, sempre tem não tem limite mais você lembra que antes tinha um limite você lembra que antes tinha um limite você lembra que antes tinha um limite que dava bug se você colocasse um a mais e você crachava o jogo então aí no último patch que é o que a gente está jogando aqui o penúltimo na verdade eles acharam o que estava causando isso e agora não tem mais limite de mods agora é igual a Skyrim mano coloque mods até crachar o importante é crachar o jogo se você colocar mods no jogo e não crachou tá errado, né? pois não tem 624 hã? tem 624 dinheiros eu queria tentar te vassalizar de novo ah, pronto sim, tipo queria tentar, né? começar a jogar com facções que começam com vassalo tipo o conde noctilhos e o o cara fantasma ah, tá falando em vassalo deixa eu ver um negocinho aqui rápido eu não vou conseguir nossa já vassalizar os reis da tumba tá, lá vem que cara é essa, mano? eu quero ganhar 20 reais a mais ó, para você vassalizar os reis da tumba eu recomendo você fazer uma campanha com o Cetra rei dos reis e os seus 81 nomes depois desse e aí você vassaliza todos os reis da tumba e aí você faz uma evasão de reis da tumba é top 20 exércitos de reis da tumba realmente eu lembrei da Tileia e esqueci do Goroque vou escrever no post-it aqui, peraí ver o exército do Goroque se sua mãe não fala que você puxou a raça ruim do seu pai, você veio igual com... você veio o quê? ao mundo à toa ah tratado de paz com certeza com certeza Catepi eu vou aceitar então fica tranquilo vassaliza vassaliza não é vassalizar esqueleto bom é esqueleto queimado não fala isso da minha ex não como dizia Ragnaros purifique-se no fogo ó ó o bode já vai matar os teclados antes de você lá o cara não tem freio acho que está todo mundo caçando esses teclados para falar a real ó a Averlange está aí, Nordland, Império eles não tem mais inimigo né o Khaos está lá né fazendo a festa o Belegarch chegou agora caraca mano Alalaric, Hanufson caraca mano está todo mundo sem tempo o que fazer mesmo é festa ali agora dá uns currículos aí gente vou mandar vocês para brigar com o Khaos a facção destruída ah era esse aí que eu estava atacando o Hotblood eu esqueci de declarar guerra no Luma Esfera mas ele foi destruído não assim só sei que minha meta para a vida agora é ter um livro tão grande quanto o Livro dos Rancores e começar a anotar as coisas que me deixam puto vou ter uma sala só para ele vou começar a fazer igual aos anões mas quando resolver vai lá arrisca já morreu 5 mil pessoas no Brasil vai ou seja uma terça-feira fraca no Rio de Janeiro finalmente somos pioneiros em alguma coisa mas nos Estados Unidos já está em 120 e deu óbvio e o Brasil não está nem no top 10 ainda ainda bem até matar pessoas a gente fica em último é foda e aí não dá né o Reino Unido não confirmou caso ah não aqui as mortes tá os Estados Unidos em primeiro quero saber da Coreia do Norte da Coreia do Norte nenhum caso aí o cara é pioneiro demais velho pega a visão Perú Portugal Suécia Portugal melhorou Portugal está tão fodido ali no nesse negócio mil mortes mil cachetinhos para a Coreia do Sul olha a Coreia do Norte olha a Coreia do Norte imune a Coreia do Norte não está aqui hein totalmente imune Uruguai, Guatemala não, olha olha aí Chipre do Norte vamos ver se não existe mas ok Chipre do Norte Chipre Chipre é? onde é isso? embaixo da Turquia por que aquilo não existe? o Chipre é uma ilha que fazia parte do Império Otomano hum só que o Império Otomano conquistou essa ilha dos gregos ok só que a forma dos otomanos de fazer a como fala? a supressão dos estados não era impondo o islamismo sim fazendo os caras pagarem mais para terem outro tipo de religião enquanto moravam lá fazendo com que o Império Otomano tivesse dezenas de como fala? de religiões diferentes eles tinham o islamismo como principal só que eles não impunham o islamismo hum toda a Grécia basicamente e os antigos territórios deles eles eram governados pelo Império Otomano mas eles podiam continuar a cultura grega no caso do Chipre que é aquela ilha ali eles tem a cultura grega e tem a cultura turca se declararam gregos novamente hum só que a Turquia vendo que aquela ilha ia sair da do seu domínio acho que em 1970 eita porra é que eu quero essa cavalaria mesmo o gigante também acho que foi em 1970 após o Chipre se declarar grego eles foram eles entraram em guerra civil porque o norte do Chipre era basicamente islâmico e aliado aos turcos ele era um país independente mas eles eram islâmico e aliado aos turcos e a parte sul era grega aliada à Grécia então a ONU interviu cortou o país ao meio basicamente e hoje só é reconhecido o Chipre que é a facção principal que faz parte da Grécia a parte norte que é que foi invadida pelos turcos e impedido de se reunir aos gregos ele só é um país que é como fala? é só reconhecido pela própria Turquia nenhum outro país do mundo reconhece o Chipre do Norte beleza muito bom, aí a Rona é cultura também o cara tá por dentro o país não existe teoricamente enquanto isso eu aqui aprendi sobre os estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul dos Estados Unidos assistindo Padrinhos Mágicos eu não sabia o que que é isso é só isso eu tive uma prova de geografia uma vez que estive fazendo na escola e falei assim, ah fala aí 5 estados nos Estados Unidos caramba, eu vou saber 5 estados? Washington, Nova York aí faltou 2 depois caramba, não lembro 2 nem fudendo aí lembrei do episódio de Padrinhos Mágicos da Dakota do Norte e da Dakota do Sul e é reconhecido, beleza tá bom né eita, que bicho é esse? recrutou aqui é mano, meus monstrinhos tem Hulk nossa, 10k de life? calma, quero ver ele brigando tem bicho aqui também vai substituir os meios gigantes do outro exército e esse gigante vai pra Morgue eu não lembro 50 estados, mas acho que uns 20 eu consigo não, é só 5, só que pediu estados de 50 uma prova de ensino fundamental deixa eu ver lá Pennsylvania, Massachusetts, Califórnia, Nova York, Washington, Washington DC, Seattle seus pais eu achei que você ia cantar a música do Animaniacs aí qual que eu ia dar? Texas, Sacramento, Alaska, Havaí tô no 14 já só fala todas as temporadas de CSI mano, vai lá CSI eu não assisto cada temporada de CSI é no lugar aqui em Nagaronde eu me dou pro satisfeito eu já peguei tudo que eu queria aqui embaixo só tem o Alifanar e o Mazdamundi não vou atacar nenhum deles então eu vou voltar e bater no caos agora ah que eu não tenho o que fazer mais exilado de Nehek destruído o exército do Gorok vi post-it agora ah rapaz olha lá, olha lá Gorok, Gorok vem aqui bichinho vem, vem vem não tá com ele não impossível não está lá deixa eu ver se não me engano ele tem mais dois exércitos o outro aqui não tá tinha um aqui em cima um dia tem um aqui defensores do grande plano ele não tinha três exércitos? acho que ele apanhou ali pros Skavens não, ele tinha batido lá teve um que morrer o põe emboscada de Skavens do turno anterior ah tá, então é, eu acho que devia estar com ele participou da confederação, tio não tá, né? ainda tá razoável ou tá baixo ainda? bem baixo não fica nem vermelho meio sua relação com ele tá como? oi? sua relação com ele Warhawk aliado militar mas no número ali tá quanto? 130 é, tá alto já tá pelo menos razoável enquanto ele tiver exército acho que não tem como é, 5 unidades de ser chamado de exército é, é não, aparece aqui e eu sou bem mais forte que ele mas aposto que você não tanca a cabeçada oi? aposto que você não tanca uma cabeçada dele mesmo sendo mais forte sabe que aqui tá o Nakai, né? cabeçada do Gorok versus esse chifrinho aí 1, 2, 3, nossa é horrível esse chifrinho é, andar nisso aí é uma merda por isso que só tem Skaven orc quando você começa aí só usa subterrâneo e pronto, você passa por baixo do rio sentindo? não precisa rio? na verdade você podia voltar aí porque a ilha do mal fica aqui, né? dá pra passar ali, ó mas tem uma cidade ali é que depois eu tenho que voltar pra esse caminho horrível aí ok pega a cidade por exemplo deixa eu ver o que eu vou recrutar aqui quer que eu faço a matira de salamandro, ainda não? eu gosto muito dela não背orry, tá bom de salamandro, pega chifrudo não CineOUGH chifrudo eu tô pegando já mas eu não tô pegando o Kroxdor tá aí não Você está um pouco exigente Jamais Eu só quero que você recrute todos os tipos de unidade Que aparecem na sua tela Ah tá, meio difícil Calanguinho da Cristal Vermelho Mas eu vejo O Mr. President O que que eu vou fazer com ele? Ele está vendo para o exercício do sapão Eu já coloquei um lá Vou colocar mais um O que está indo lá não é o Escriba? É Não, vou até mais corpo a corpo que o Escriba Pode ser Quebrando o toque do Ruan A gente só tem um herói no exército Ele ficou fazendo diplomacia Sabe o que eu fiz na minha campanha Do sumo cifrador Snitch? Nem sei o que é isso É o último Senhor dos Skavens que saiu Que tem uma adaga no rabo Achei que era o Etihad Não, esse aí foi o penúltimo Ele é o chefe do clã dos assassinos Dos Skavens Que ele fica naquela província que você pegou agora ali E aí eu fiz um exército com ele Ah, tá uns assassinos 20 assassinos De heróis Ah, meu porra Extremamente viável Deu até uma Uma dor aqui no NIP É fácil porque o nível 1 da construção de recrutamento deles Já libera mais um espaço Para o assassino Nossa, olha É Até arrepiou aqui Aí não dá, né? Ah, se arrepiou é porque gostou Ai Gente, forcem o Rona a quebrar o toque dele nos comentários De formas diferentes Vocês já conhecem todos Vai no canal dele, hein? Não no meu Comenta no dele Nossa, Rona faz isso A cada 10 comentário 9 é do Kruger A cada 10 comentário O que aconteceu aí? Ah, tá Confederação Imperou roubando meu comércio Esse corno Algo me diz que o pau vai comer no deserto Tem muita facção aí, viu? É, parece que o servo do caos está um pouquinho bruto, né? Caracaçona, o bom é que o final do jogo vai mais rápido, né? Nossa, parece que é uma rebelião de pele verde nas províncias do seu passado Tá na hora Tá vendo a hora? Tá na hora de você parar de falar xiano S não é x, carioca FDP Que bichurros 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 Oxi 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 A parada aí Minha irmã Só pra encher o saco Tem um monte de carioca no meu watch Ah, minha namorada foi dar uma stalkeada, né? Nas minhas amizades Cuidado, hein? Não, já falei pra ela Se quiser ficar louca comigo, fique, mano Continuar com isso Aí ela foi lá e falou Ô, Rona Quem que é aquela louca te chamando de escravo? Eu falei, não, é zoeira Escreta não Ela falou, mas da onde você conhece essas pessoas? Eu falei, ah, do meu grupo do manicômio Beleza E ela já assim É que tá manicômio, né? No meu celular E ela assim, porra Se tem mais algum tipo de amizade estranha? Eu falei, ah, eu tenho uma filha em Cascavel Ela me adotou como pai É É sério E ela fica assim Você tem demência, né, meu? Uma filha em Cascavel que te adotou como pai Aham Mas a Nossa, tô muito confuso Adotar não envolve você Ser a figura paterna? Ou eu tô enganado? Então Ela te adotou E você é o pai Ela é a filha Aham Ok Não é o caso de Sugar Daddy Não que eu devo ficar preocupado, né? Eu nem tenho dinheiro pra ser Sugar Daddy Ah, tá Tá tudo bem Se eu tivesse o SSD já tava aqui instalado Eu usei nos fronteirinhos que entraram naquele negócio do Império ou não? Não Não faz parte do Império Nem quiser, viu? O que você quer de mim? Eu tenho um mod que é Provincial Roads Que teoricamente todas as facções tem um negócio desses Essas de mod não tem, só se implementar Que eu tinha perdido aqui, foi dois de vocês Mas pega esse aqui Pega aquele grande armas ali É, vou pegar grande armas de tir mais alto Eu tenho dois de vocês, então, pega com o escudo Você não acha um pouquinho OP ali, quatro catapulta não? Não Catapults E é estranha essa frase Senhor dos Anéis Eu só estou tentando lembrar da onde Cerco de Minas Tirith Acho que é isso Meu outro exército aqui Cadê ele? Você Vem pra cá Você precisa pegar os seus Fane Beast E o Fane Hulk Pra combinar com esses Viridian Lords aí Parece a mesma parada Beleza Vai demorar até conseguir ter outra batalha agora É Eu também vou começar a recuar ali Capacidade de exército e recrutamento, ok Eu também Derrotar a Cidadela do Crepúsculo em batalhar, tá? Só se eu Fizesse a magia ali, né? Invocasse o Boris aí Aí ia dar Ou o Crook Não, o Boris que está aparecendo todo canto Tem que pegar em marcha Fudeu Vai se afogar, hein? Não tem exército, né? É tudo clima desagradável pra mim Ainda bem que eu nem pensei em invadir a lustre Eu não tenho clima desagradável Eu não tenho clima desagradável Eu preciso ver se é bom Nakai Jr Não tem mais não o que fazer aqui Eu acho que eles vão atacar ali, Morgan High Vocês já não atacaram, né? Então eu vou voltar o Nakai Jr Pra bater no caos Se é que ainda tem o caos, né? Ué Agora eu não sei o que eu recruto aqui No do Nakai Jr? Não, no Sapã Eu vi que você recrutou dois Tegodons antigos aí Ah Os voadores já tem Bom, mais uma Guarda do Templo Seria interessante Eu vou colocar mais um Chifrudo Cadê? Tirar um desses voadores aí Pega dois Tegodons de bola de fogo Mas tem espaço pra dois Tegodons É que eles podem colocar mais monstros Eu não quero monstros Eu quero Guarda do Templo Ah não, pera Eu tenho que tirar uma Guarda Aí eu falo com essas bolas de fogo É motor solar, não é? Hum? Não é motor solar, não? O quê? Não é o Baixodonte motor solar, você falou? Ah, esse aí você já tem em um exército, né? Não, tem Tegodontes só Você podia botar um Tegodontes na máquina dos deuses desse aí também E fazer um aí mais focado em estegodontes Botar estegodontes selvagem Um Carnossauro que você também não recrutou ainda Qual o seu problema de eu ter que recrutar tudo aqui? Recrute tudo! Não quero O Berrento é só o Troll Você tem que recrutar Ah tá, eu não tenho Troll Eu nem comprei só o Carnossauro Que absurdo Eu vou colocar o Arca de Sotec então Acho que eu não tenho ainda Eu tenho no Nakai? Ah, tem no Nakai É aquele que eu dou pra você Uhum Vou colocar o Arca de Deus então Vai levar seis turnos pra recrutar Nossa! O Nakai Junior ia ser um pouquinho mais rápido Deixa eu ver aqui só um negócio Quase o Rito Despertar Ele não deixa Resta apenas as memórias de um dia que o Rito Despertar funcionava Só dar uma olhadinha aqui nas Saurio, tá Não tem nada que compensa aqui não Tegodonte abençoado Motor solar É a Máquina dos Deus aqui não? Não tem Não tem Não tem Então o esquema é atacar O Império O Império Você é louco O Império até dá pra enfrentar mas O resto não O problema é que o pacote vem completo Não Você pode se juntar a guerra Não sei se você já chegou a fazer isso Sem recusar? Não, você pega Vamos pegar ali o O inimigo dele e você solicita pra se juntar a guerra contra o Império Aí você ataca só o Império Ah sim Daí dá uns 5 turnos e ele começa a chamar aliado Se ele estiver perdendo Ah o Malus ali Em marcha forçada A Shakira também A Shakira Eu acho que eu não alcanço ele agora Oxi Ficou com medo é? Então a gente tenta apeitar a sua Warnice do invassal A Warnice é mais forte que o exército Eu também acho que eles perdem Mas tem a Shakira né velho Vai destaguar seus caras aí É Porém não Aí no Waka Waka já era Puta pior era ter essa carta ainda Waka Waka velho Ela já passou na lustre no Waka Warnice É É Alguém Acabou de tomar o copyright pra cantar a música Só se eu cantasse tão bem quanto ela Ah nem precisa hoje em dia Pronto a gente falar o nome dela a gente já tomou copyright já Caraca, essa lenga-lenga de guarnição tá foda Rebelião foi espancada Com o Rone brigando com os elfos Agora a música ficou na cabeça O Rochland declarou guerra no Raikland? Eita, tô torcendo hein Tô curioso, eu vou ver onde isso aí vai dar, esse cara é caderno aqui Volta Olímpica no mapa, foda-se Adiantar nada se o Carlos tomar as duas cidades dele Destruir né Primeiro ele vai ter que tentar atacar as guarnição, o que parece que tá difícil Depois de destruir o anão do caos, os caos aí é de boa Nada que os dois tapam e não resolve O que que eles tão fazendo agora? Eu não sei, todo mundo é muito doido nessa campanha Tô com inveja dos anões Tava rolando uma corrida marítima aí, ninguém avisou a gente Ah tá Já colocou a mod no Shogun 2? Não Eu baixei no meio da live, não deu tempo Ah tá Mas é muito difícil pra mim voltar a jogar um tutorial histórico depois de me viciar em Warhammer Então eu provavelmente nem vou jogar Natal de graça É tipo eu com o Eurotruc 2 Você jogou o Eurotruc 2 que agora não quer jogar mais nenhum jogo? Não, era de graça eu comprei Era de graça eu peguei Ok, ok, ok Você, chega aqui Já dá meu gigante aí, eu dou fora Gigante, passa os meios gigantes Beleza É só trocar os cavalar ali em Alba Pra uma melhor coisa que eu esqueci de recrutar Ah, e aí acho que tá pronto Põe aqui também o negócio de ordem pública Você Entra em marcha Sai por aí Por Hagra F Ou na real Sai por aqui Você Vou deixar eu defender uma fronte Na verdade eu tenho que bater naquele exército que tá lá em cima Esquecido Exército de Horda na minha província lá atrás Ah, você vai pra lá Você vai ficar aqui na parte de baixo Você volta aqui pra Nagaronde Tem que recrutar as unidades Tem que recrutar as unidades Perdeu Você pode fazer isso no caminho pra Albion Então vem pra cá Eu posso gastar aqui de dinheiro Nagaronde level 5 Por que não Vai lá Último turno de hoje Nossa 50% mais de contribuição Deu 5 mil a mais por turno Beleza Tá bom então, né Já que é assim É assim, né Será que você quer brutalidade? Talvez você clicar duas vezes na cidade No mapa de campanha Você consegue puxar de pão assim? Sim Descobri esses dias Deixa eu pegar aqui O meu vassalo Colocar a coordenada Tem uma coisa que eu descobri Que explodiu minha cabeça Um tempinho atrás Que você consegue usar as magias Com atalhos do teclado Tipo, você não precisa clicar Tá, mas qual a Qual a magia Se você colocar uma Aquelas que parecem ali Do lado do vento de magia Se você colocar uma Uma lá em cima Aparecem os atalhos Que você pode usar ela Sabia, né Tipo, acho que é Tudo num pad aqui Tipo, Dota, né Praticamente Dota logo Tá, vamos ver Recrute um senhor Não, obrigado Fazer o que nesse aqui Derrote má luz Aí eu ganho Battlefield drummer Bateria? De batalha? Não Acho que é isso Mandar um solo Ah? Mandar um solo na batalha Isso me lembra Da diretora do filme Do Mulan Que vai sair lá Live action Que fala que não existe Música na batalha Que ela não vai colocar As canções da Mulan No filme No mínimo, né Então, mas O próprio tambor É uma canção Pô, deu automático Jurei que tinha mais guarnição A máquina não sabe Conseguir guarnição Eles só colocaram Essa cláusula Pro Império E pra Bretonha Ah, tá Nossa, 3 mil De money? Tá bom Isso que era a cidade Murada deles Acho que posso colocar O último recrutamento Aqui agora Ah, eu vou poder Já que Me ajudou, né? Último turno Último turno mesmo? Uhum Partiu Tô cantando Shakira Agora até amanhã Pra que a música Fique na cabeça Acho que o Aka Aka Ficou mais famoso Do que a própria Copa do mundo Mas toda Copa Eu só assisto Pra ver a nova música Da Shakira Não Depois eu desligo Nunca mais Só vou torcer Contra o Brasil Eu não consigo fazer isso Nossa Eu nunca fui tão gostoso Assistiu 7x1 Meu amigo O pior Que naquele dia Eu tava torcendo Contra Não posso negar Nossa Eu lembro que eu tava Campos do Jordão Aqui em São Paulo Viajando Tava de saco cheio Já da viagem Quero voltar pra casa Aí o povo Teve uma ideia Não, vamos assistir O jogo num bar Ali Brasil e Alemanha Falei Vamos Só vamos Aí tu chega lá no bar Aquele bando de torcedor Fanástico Camiseta Ah vai Brasil Exa Não sei o que Foda-se tudo Eu só quero futebol Falei Beleza Vamos lá Aquela cara de puta Assis no jogo Aí fez um gol Falei Hum Um risinho baixo Assim né Fez 2 Opa Fez 3 Opa 4 Meu amigo Sai com sorriso De orelha a orelha Aquele ali animou meu dia Eu não sei nem como o Brasil conseguiu chegar a semifinal naquela época É sempre com sorte Então Acho que ele enfrentou a Colômbia Não sei como venceu Enfrentou qual outra? Acho que era o Paraguai né? Nem sei Vamos lembro Eu lembro que ele passou a primeira fase ainda meio cagado Assim que eu acho um saco Eu não consigo 90 minutos Mano Tá doido Quero ver quem tem saco de jogar no videogame 90 minutos A partir da real Ninguém consegue né Acho que o máximo que eu consegui foi uns 30 minutos Eu coloquei uma vez Inclusive eu acho que é o máximo que o jogo permite É Eu tentei Acho que deu uns 15 minutos jogando Falei porra Quanto tempo Tá no snack aqui que não passa Então velho Assistindo pra mim é pior ainda Cadê aqui? Eliminatória Sede Convocação Amistoso Nossa Na fase de grupo Eu lembro que ele empatou um jogo ainda na fase de grupo Brasil e México é Empatado Guerreiros do caos declarou guerra em Kislev Agora Agora o bicho Quero ver Vai tomar urçada na cara até não querer mais E eu lembro que ele passou meio raspando nas oitavas Deixa eu lembrar aqui É Brasil e Chile 1x1 Aí nos pênaltis deu 3x2 Aí Brasil e Colômbia Que foi a única vez que a gente É que Não sei se você assistiu a Copa América Não Não A Copa América o Brasil estava usando um 4x3-3 Aí o 4x3-3 Não sei se você entende o futebol Vamos fingir que eu sei o que é isso Vamos lá 4x3-3 3x2-3 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 Ah ok E goleiro Na época ele estava jogando ótimo Ele estava com os laterais apoiando o meio de campo Então basicamente ficavam 2x3-3 né Aí o lateral voltava para dar um apoio Só que Na Copa os laterais eles se contundiam um pouco antes da Copa Então meio que você estava com os laterais meio zoados E o Fred também estava Estava meio fodido na época Então você tinha basicamente uns 3 jogadores a menos no campo Que beleza É Aí quando ele jogou contra o Chile Ele estava com esse problema Ele não conseguia atacar direito Porque ele não tinha mais meio campo Já que os laterais não estavam conseguindo me ajudar Essa parte de jogador machucado É a parte que eu pulava dos jogos de futebol Tem lá aquele negócio que você organiza o time né Aí eu via meus primos jogando Eu ficava 10 minutos arrumando o time Eu ia lá e dava x X Foda-se Como é que ia arrumar o time cara O cara está com a perna quebrada Foda-se Sabe chutar bola Sim Então pronto É só isso que eu quero